É nos primeiros quilômetros da rodovia Manoel Urbano, em Iranduba, região metropolitana de Manaus, que muitas pessoas gostam de praticar exercícios físicos. Pelo acostamento, não é difícil encontrar atletas de todos os tipos, principalmente sobre duas rodas. A gente voltou a praticar aqui, que é o único lugar que nós temos, né? Apesar que a BRC é muito boa, tem o acostamento, então virou uma prática já natural do ciclista, seja profissional ou amador. Toda terça e quinta a galera se reúne para treinar aqui e para vir aqui tentar se emagrecer, melhorar a qualidade de vida. Mas um problema tem tirado o sossego dos ciclistas. Pela noite, a ausência de iluminação pública em alguns pontos tem causado acidentes. Os carros não têm visão, é dentro da curva, então fica muito perigoso para a gente. Os carros passam perto, não conseguem enxergar a gente. Existe risco de ter pedra, alguma coisa no escuro, a gente não vai enxergar, pode sofrer quedas. E você vê aqui, pedala a gente de todas as idades, mulheres, crianças, pessoas de mais idade, 60 anos. Então seria necessário para a gente tivesse tudo iluminado. Está ótimo, a não ser pela parte lá do meio que está muito, muito precária, a condição da iluminação. Quem passa aqui pelo quilômetro 4 da rodovia se depara com este cenário, a escuridão total da pista. Além de oferecer riscos aos pedestres e também ciclistas, a falta de iluminação contribui grandemente com a insegurança da região. E o problema atinge principalmente as mulheres, que se tornam alvo fácil dos criminosos. Muito medo, todas as mulheres, a maioria delas, acabam não vindo para esse local, porque a insegurança e o medo da escuridão atrapalham o nosso ciclismo. O trecho sem iluminação abrange uma faixa de 200 metros. Como fica em uma curva, a situação é mais suscetível a acidentes. Com um problema tão pontual, Thalita sabe bem o que é preciso para mudar essa realidade. Políticas públicas justamente para a segurança é para o ciclista, porque senão não conseguimos fazer as atividades, não conseguimos trabalhar para os futuros campeonatos e levar o estado do Amazonas. Obrigado. 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 Obrigado.